Luciana sempre acreditou no poder da mente, especialmente depois que começou a praticar projeção astral. Desde sua adolescência, ela era fascinada pelo oculto, pela ideia de explorar reinos espirituais e mundos além da compreensão humana. Com o tempo, sua curiosidade se transformou em uma prática diária. Durante meses, ela treinou a técnica de projeção astral com disciplina, explorando dimensões espirituais e submundos sombrios em busca de respostas sobre a vida após a morte. Sua evolução espiritual foi rápida. No início, Luciana se limitava a projeções breves, permanecendo próxima ao seu corpo físico, flutuando em torno de seu apartamento. Com o passar do tempo, ela se aventurou mais longe, flutuando sobre a cidade, atravessando lugares etéreos onde a linha entre o real e o espiritual se tornava cada vez mais tênue. Sentia-se confiante, quase invencível. Mas na noite em que tudo mudou, ela foi arrastada para um lugar muito além do que já havia experimentado. Não havia preparação que pudesse ajudá-la a enfrentar o horror que estava prestes a encontrar. A jornada começou de maneira familiar, como tantas outras vezes. A sensação de flutuar fora de seu corpo era reconfortante. O quarto se dissolveu ao seu redor, e ela se viu em uma paisagem etérea, flutuando acima de uma floresta densa e misteriosa. O ar estava pesado, a noite era estranhamente silenciosa. Mas algo estava diferente naquela noite. Havia uma tensão inexplicável no ar, uma sensação de perigo iminente. Luciana tentou ignorar a inquietação que começava a invadir sua mente. No entanto, uma força invisível, muito mais forte do que qualquer outra que já havia sentido, começou a atraí-la para dentro da floresta. Tentou resistir, lutando contra a sensação de ser puxada, mas era inútil. Como se puxada por mãos invisíveis, foi arrastada para o meio das árvores. A resistência foi inútil, e a força era irresistível. À medida que flutuava em direção ao solo, a floresta ficou cada vez mais opressora. A vegetação era retorcida, as árvores pareciam agonizar em silêncio, com galhos que se estendiam como dedos esqueléticos. Havia uma sensação de que a própria natureza estava corrompida, como se algo antigo e maligno estivesse impregnado naquele lugar. O chão parecia pulsar sobre seus pés quando, de repente, a terra se abriu diante dela, revelando uma enorme caverna oculta, sua entrada escancarada como a boca de uma criatura faminta. Luciana hesitou, seu corpo etéreo tremendo com a onda de pavor que a invadiu. Mas a força que a atraía parecia intensificar-se a cada segundo. O ar ao redor da entrada era pesado, saturado com o som de lamentos distantes, gemidos e sussurros que ecoavam de suas profundezas. A presença do mal era palpável, mas não havia escolha, ela já estava comprometida com essa jornada sinistra. Flutuando pela boca escura da caverna, Luciana mergulhou na escuridão absoluta. A luz desapareceu quase instantaneamente, deixando-a cega, completamente envolta pela penumbra. O som dos lamentos ficou mais alto, preenchendo o espaço ao seu redor. O eco das vozes soava como um coro de almas atormentadas, e as paredes úmidas da caverna pulsavam como se estivessem vivas. A sensação de claustrofobia era esmagadora, o espaço ao redor parecia encolher, quase como se quisesse sufocá-la. Depois de descer o suficiente, Luciana finalmente pousou suavemente em uma plataforma de pedra. Pela primeira vez desde que entrou na caverna, ela pôde enxergar algo ao seu redor. Fendas nas paredes da caverna deixavam escapar uma luz azulada e fraca, mal iluminando o ambiente sombrio. À sua frente, uma trilha sinuosa descia em espiral, desaparecendo nas profundezas. O ar ali era denso e pesado, com um cheiro de mofo e algo podre, como se ali existisse a milênios, intocado por qualquer coisa viva. Enquanto caminhava pela trilha, Luciana começou a perceber algo perturbador. Os lamentos que preenchiam o ar não vinham apenas do eco das paredes, havia algo mais. Formas distorcidas começaram a se materializar ao longo das rochas. Ao olhar mais de perto, ela viu rostos humanos presos nas paredes da caverna. Suas faces estavam congeladas em expressões de dor e desespero. Seus corpos estavam enredados nas rochas, quase como se fossem parte da caverna, como se tivessem sido absorvidos por ela. Eram almas condenadas, prisioneiras eternas daquele lugar sombrio. As vozes que ecoavam ao redor dela eram suas, um coro de sofrimento eterno. Luciana sentiu um arrepio subir por sua espinha ao perceber o destino cruel dessas almas. Os olhos das formas deformadas nas paredes a seguiam, como se implorassem por ajuda, mas ao mesmo tempo, era como se já tivessem aceitado sua condenação, como se não houvesse mais esperança. Luciana tentou afastar o medo crescente, mas o impulso de correr invadiu seus pensamentos. No entanto, a força invisível que a atraía continuava a empurrá-la adiante, como se a estivesse guiando para o coração daquele inferno. Ela continuou, tentando manter o controle sobre sua mente, apesar da crescente sensação de pavor. A trilha finalmente se abriu em uma câmara gigantesca. O espaço era vasto, maior do que Luciana poderia ter imaginado. A câmara estava envolta em sombras profundas, exceto por uma luz fraca que emanava de uma fonte desconhecida no centro da sala. A atmosfera era sufocante, o ar parecia vibrar com uma energia sombria e maligna. Luciana parou por um momento, sentindo o peso da presença que ela sabia estar se escondendo nas sombras. Um som úmido e viscoso ecoava nas paredes da caverna. Algo estava se movendo. De repente, a presença que ela sentia desde o início se revelou. De dentro das sombras, emergiu uma criatura colossal, muito maior do que qualquer coisa que Luciana poderia ter imaginado. A criatura era composta de uma escuridão líquida, sua forma era indefinida, mas ao mesmo tempo ameaçadora. Tentáculos longos e serpentinos se contorciam ao redor de seu corpo massivo, como se vivessem por conta própria. Os olhos da criatura eram pequenos e brilhantes, duas esferas que pareciam feitas de fogo, fixos em Luciana com uma fome insaciável. Havia algo profundamente antigo e maligno naquela entidade, algo que transcendia o entendimento humano. Luciana tentou recuar, mas antes que pudesse reagir, um dos tentáculos da criatura se estendeu em sua direção. Movia-se com uma velocidade impressionante, e, antes que ela pudesse se esquivar, foi agarrada pelo tornozelo. A sensação de frio absoluto percorreu seu corpo etéreo enquanto a criatura erguia no ar. Ela se sentia como uma boneca de pano nas mãos de um predador colossal. A criatura começou a arrastá-la para mais perto, em direção ao centro da câmara, onde a escuridão era mais densa. O desespero tomou conta de Luciana. Ela tentou se concentrar, lembrar das práticas de projeção que havia treinado por tanto tempo, mas a presença do monstro era esmagadora. A sensação de fraqueza se intensificou. Sentia sua energia astral sendo drenada lentamente pelo tentáculo que a segurava. Enquanto era arrastada, Luciana olhou ao redor da câmara e viu algo ainda mais perturbador. As paredes não estavam apenas cobertas pelas almas presas. Havia um líquido luminoso que escorria delas, uma substância opaca que brilhava fracamente. Esse líquido parecia ser a própria energia vital das almas que estavam presas ali, fluindo lentamente pelas paredes em direção à criatura. Mais à frente, Luciana notou algo peculiar. Flores, ou o que pareciam ser flores, brotavam do líquido que escorria das almas. As plantas tinham a aparência de algas luminescentes, flutuando levemente no ar, absorvendo a energia vital que escorria das paredes. Essas flores espíritos, como Luciana começou a chamá-las em sua mente, eram parte da dieta da criatura. Ela se alimentava tanto do líquido vital que fluía das almas quanto das plantas que nasciam dessa essência. O ciclo de morte e consumo parecia interminável. Luciana observava, horrorizada, a simbiose macabra entre a caverna e a criatura. Ela sentia-se como parte de um grande mecanismo cósmico de destruição, onde almas eram capturadas, sua essência vital drenada e consumida pelo monstro e pela própria estrutura viva daquele local. As almas gemiam em um lamento contínuo, suas vozes se unindo em uma sinfonia de dor que ecoava pelas paredes da caverna. Enquanto o tentáculo apertava seu tornozelo, Luciana sentia a energia de seu corpo astral se esvaindo. Era como se uma parte dela estivesse sendo diluída naquele líquido brilhante que escorria das paredes. Seu corpo ficava cada vez mais fraco, sua mente começava a perder a clareza. A criatura arrastava inexoravelmente em direção ao centro da câmara, para as sombras densas onde o mal parecia pulsar com maior intensidade. Subitamente, ela notou algo estranho nas paredes ao redor da câmara, e alguns dos corpos ressecados e emaranhados na rocha não estavam completamente mortos. Apesar de estarem quase mumificados, havia um brilho mínimo em seus olhos, um reflexo de vida. Eles se moviam lentamente, quase imperceptivelmente, como se ainda tivessem consciência de sua existência e estivessem presos, há milênios, em um ciclo de sofrimento e decadência. Era como se a caverna, em sua malignidade, não permitisse que aquelas almas encontrassem o alívio da morte. Seus corpos, já ressecados e deformados, pareciam fundir-se lentamente com a rocha, tornando-se parte da própria estrutura do lugar. Mais uma vez, o instinto de fuga preencheu os pensamentos de Luciana, mas a força que a puxava a cada segundo parecia invencível. O monstro que se alimentava das almas, dos corpos enredados nas paredes e das flores alvas que nasciam daquele líquido, era uma manifestação de pura fome. E agora, ela seria sua próxima refeição. O tentáculo que segurava sua perna começou a pulsar, vibrando com uma fome crescente. Ela sentiu o peso da criatura puxando-a com mais força. Mais uma vez, Luciana tentou se lembrar das palavras de seu mentor espiritual. Ele sempre dizia que, no mundo astral, o poder da mente era a arma mais poderosa. Sua mente é a chave, ele dizia. Controle seus medos e controle o que o cerca. Com um esforço imenso, Luciana começou a concentrar sua mente. Ela visualizou uma barreira de luz ao redor de seu corpo, uma bolha protetora que a separava da energia maligna ao seu redor. No início, parecia impossível. A criatura era avassaladora, e a escuridão, sufocante. Mas, aos poucos, a luz ao seu redor começou a brilhar, criando um espaço em que a energia negativa não conseguia penetrar. O tentáculo apertou mais forte, como se resistisse, mas a barreira de luz ficou mais intensa. Luciana sentiu a pressão afrouxar ligeiramente, e com um último esforço mental, ela conseguiu libertar sua perna. O monstro soltou um grito agudo, um som ensurdecedor que fez as paredes da caverna tremerem. Suas sombras começaram a contorcer-se, e os tentáculos chicoteavam ao redor da câmara em fúria. Luciana caiu no chão de pedra, sentindo a dor irradiar por seu corpo astral, mas sabia que precisava agir rapidamente. A criatura não desistiria tão facilmente. Com o coração disparado, ela começou a correr, ou ao menos tentou. O caminho sinuoso que levava à saída da caverna parecia ainda mais traiçoeiro agora. As paredes pulsavam e tremiam, como se a própria caverna estivesse viva e estivesse tentando prendê-la ali. Atrás dela, o som dos tentáculos da criatura se aproximava, arrastando-se pelo chão com um som viscoso e repugnante. Luciana lutava para manter o foco. Sabia que, se caísse novamente nas garras daquele monstro, não haveria uma segunda chance. Sua mente estava exausta, e a energia que ela havia utilizado para criar a barreira de luz estava se esgotando rapidamente. Enquanto corria, ela olhou mais uma vez para as almas presas nas paredes. Seus lamentos eram mais altos, como se estivessem tentando avisá-la de algo. Seus olhares, antes de puro desespero, agora tinham um brilho de esperança, como se acreditassem que ela pudesse escapar. Ou talvez, de alguma forma, libertá-los. Luciana chegou a um ponto onde o caminho se bifurcava. Não havia tempo para pensar, mas uma forte intuição a fez virar à esquerda. O chão tremia violentamente agora, rachaduras se formavam nas paredes, e o som da criatura enfurecida preenchia o ar. Ela sentia o frio dos tentáculos se aproximando, e a pressão de sua perseguição aumentava. De repente, a trilha abriu-se em uma segunda câmara, menor que a primeira, mas tão opressiva quanto. No centro desta câmara havia um pedestal de pedra antiga, e sobre ele, um objeto. Uma esfera de luz pálida, flutuando e pulsando, como se tivesse uma vida própria. Luciana foi imediatamente atraída para ela, sentindo que aquele era o único caminho para sua salvação. Sem hesitar, ela se aproximou do pedestal. O calor que emanava da esfera era reconfortante, uma sensação oposta à escuridão gélida que a rodeava. Quando estendeu a mão para tocar o objeto, sentiu uma corrente de energia fluir por seu corpo, restaurando parte de sua força. A esfera brilhou mais intensamente, e por um momento, o som dos tentáculos da criatura diminuiu. Mas não havia tempo. Sabia que a criatura não estava longe e que logo ela retornaria com fúria redobrada. Luciana segurou a esfera, que agora estava pulsando em suas mãos como se respondesse a sua presença. De repente, uma imagem clara surgiu em sua mente, um caminho secreto, um portal escondido nas profundezas da caverna que levava para fora, para longe da criatura. Ela correu o mais rápido que pôde, a esfera de luz iluminando seu caminho. As paredes ao redor dela pareciam estar desmoronando, as almas gemendo com mais intensidade. Era como se a caverna estivesse se desintegrando, ou talvez estivesse tentando impedir que ela escapasse. O som dos tentáculos da criatura era cada vez mais próximo, e Luciana sabia que tinha pouco tempo. Seguindo a visão que havia recebido, Luciana finalmente encontrou o portal. Era um arco de pedra, coberto de inscrições antigas que ela não conseguia entender, mas sentia que aquele era o caminho. Sem pensar duas vezes, atravessou o arco, e de repente, tudo mudou. Ela foi envolvida por uma luz intensa, sentindo seu corpo astral ser puxado para uma nova dimensão. O som dos tentáculos, os gritos das almas, o frio opressor, e tudo desapareceu em um instante. Quando abriu os olhos, Luciana estava de volta ao seu quarto, ofegante e coberta de suor. O silêncio a envolvia, mas o eco dos lamentos ainda ressoava em sua mente. Ela sabia que a caverna ainda estava lá, e que a criatura continuaria a devorar almas eternamente. No entanto, havia uma nova certeza dentro de si, e Luciana tinha sobrevivido, mas também sabia que, se ousasse se aventurar no mundo astral novamente, aquela entidade estaria esperando por sua próxima visita, e mais faminta e vingativa do que nunca. E o vale dos condenados, aquele abismo entre os mundos, ainda pulsava com uma energia maligna, clamando por novas vítimas. Se você gostou da história, não esqueça de deixar um like e se inscrever no canal. Aproveite para maratonar outras histórias de terror e mistério que preparamos para você. Também temos um site repleto de novidades sobre esse fascinante mundo do terror. Lá, você encontrará sessões sobre lendas urbanas, mistérios, dons paranormais, magia, bruxaria, terror cósmico e muito mais. Além disso, temos áreas com cursos e e-books gratuitos para você baixar. Inscreva-se para ficar por dentro de todas as novidades. Até amanhã para o próximo vídeo. Tchau. Tchau.